Tudo tem o seu lugar Tudo tem a sua hora E eu cansei de esperar a minha hora É agora, com os olhos na estrada Eu sigo em frente e não desvio Só eu e meu coração vazio Bate forte, tenho pressa Não há nada que me impeça De querer acreditar no que não consigo ver Como posso ir em frente? Como posso ser tão frio? Só eu e meu coração vazio Não tem começo, não tem fim Será que você vai esperar por mim? Esperar por mim Esperar por mim São as falhas da razão São os erros do perdão Que tenho medo de perder Enquanto não me encontrar O mesmo rosto, o mesmo tempo Quando eu choro e quando eu rio Só eu e meu coração vazio Deixa o vento me mostrar O caminho pra voltar Eu esqueço, eu me morro Eu me levanto e vou de novo Tudo sempre por acaso Tudo sempre por um frio Só eu e meu coração vazio Só eu e meu coração vazio Não tem começo, não tem fim Será que você vai esperar Esperar por mim 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 Obrigado.